A mensagem de hoje é, eu lembro que eu falei que eu achei que o ministrar sobre Deus está restaurando ministros. Porque a gente vive numa era, numa geração que muitas pessoas estão feridas e perdidas sem saber quem são. Existe muita confusão na questão da identidade. E vamos falar bem a verdade, nessa questão igreja, denominação, tem tanta coisa mal resolvida ainda, quem concorda comigo? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um tem uma interpretação, o outro tem outra interpretação. Por isso que é tão imprescindível que a gente caminha com o Senhor, porque eu nunca vi uma pessoa que caminha com o Espírito Santo perdida ou falando besteira. Ela é equilibrada, ela é madura, sabe? Ela fica calada na hora certa, ela fala na hora certa, o Espírito Santo é esse balizador. E por isso que é muito difícil, você vai perceber que existe uma dificuldade de ter uma vida verdadeira com Deus. É fácil vir no culto, é fácil se arrumar com a sua melhor roupa e vir na igreja, é fácil participar de um grupo de convívio, tudo isso é muito fácil. O difícil é você chegar na sua casa e pôr em prática aquilo que você está aprendendo. A maior dificuldade que nós temos é essa, é com a prática da palavra de Deus. E ainda Deus vai nos dizer que aquilo que Ele nos pediu não é algo tão difícil de ser feito. Mas eu creio que a dificuldade não vem da prática, a dificuldade vem muitas vezes do nosso inimigo, que sabendo que o poder, que nós só vamos desfrutar realmente de algo quando nós praticamos, então Ele quer arrancar a prática. E aí eu tenho visto muita distração nos últimos dias, uma das armas do inimigo é distrair eu e você do propósito, distrair eu e você do que realmente é importante. E são tantas distrações, vamos botar aí, os entretenimentos são distrações, mas não é só isso. Existem algumas contendas pequenininhas e confusões que são distrações para você. Que você vai precisar se posicionar, sabe? Tem coisas, por exemplo, você não pode ser uma mulher que fica bem quando tudo está bem. Não dá para ser, porque você é um termostato, você que vai mudar algumas situações. Então é um grande problema quando você precisa que tudo esteja perfeito para você estar bem. E ainda, ouso dizer que tem ainda aquelas que tudo está bom, mas ela não está bem. Outro dia eu falei com uma mulher, ela falou assim para mim, ai, minha vida está tudo tão perfeito, meu marido é maravilhoso, os meus filhos com muita saúde, eles são crianças preciosas. Eu moro numa casa linda, estou lembrando daquele vídeo, uma casa linda e eu estou com uma tristeza, uma angústia. Eu não sei o que é isso. Eu vi um vídeo que o cara falava assim, faltou foi uma coça, né? Faltou foi uma louça para lavar, já viram? Aí ela falou, mas resolve. Ele disse, no ruim, no ruim, tu limpou a casa. Sabe, aí você olha e você vê que é dentro. Gente, igual domingo, domingo, eu senti um desânimo, que eu nunca tive um desânimo tão forte na minha vida. Sabe quando parece que o peso do mundo inteiro está dentro de você e parece que tudo ficou cinza, difícil, ruim? Eu falei, ai, não quero nem ir na igreja hoje. Olha eu falando isso. E eu, Deus, que angústia. E na hora o Espírito Santo me deu um alerta, te levanta desse lugar agora que ele não é teu. Eu dei um pulo na minha casa mesmo, falei, eu não aceito isso, já me levantei e fui vencendo e terminei o domingo com muita alegria, aqui na casa de Deus. Então, todas nós vamos ser atacadas. Você vai ter a tendência de querer que tudo fique bem para você ficar bem. Deixa eu te falar, não vai acontecer. É você que vai ficar bem à medida, né? Em vez de as coisas ficar bem, você vai ficar bem, não importa. Você vai estar bem, porque você não está olhando para as circunstâncias, você está olhando para o céu. E eu vejo uma onda da graça e do amor de Deus tocando a terra de uma forma jamais vista. Gente, os profetas das nações, não estou falando profetas do Brasil, eu acredito muito na voz profética. Talvez quando eu falo isso, tem mulher que se assusta, porque profeta para ela é aquele que vem de um pé só para você e entrega uma palavra. Também é profeta. Mas nós temos, a Bíblia fala que a igreja é edificada, ela é construída através de cinco ministérios específicos. Que é o pastoreio, o profeta, o apóstolo, o mestre e o evangelista. Nós somos edificados através desses cinco ministérios. E a Bíblia diz que o ministério profético, ele nos edifica porque é como se o ministério profético nos apontasse o lugar que nós devemos ir. E é engraçado que vem o ministério de um mestre, quando você vê um mestre falando, ele vai te mostrar como você vai chegar lá. Mas o profético do mundo todo, todos os profetas que eu conheço, eles estão falando a mesma coisa. Deus está prestes a fazer algo na terra. E todo esse processo de pandemia, de tribulação que tem acontecido, tantas incertezas, está mais do que nunca peneirando a humanidade e levantando aqueles que realmente querem Deus, não importa o preço, não importa o lugar. E eu vi um chamado para essa noite e é algo incomum, e todo chamado vem num tempo difícil e improvável. Outro dia, uma pastora me perguntou assim, nós fomos ungidos ao pastoreio, Deus nos colocou no pastoreio, mas eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Ela falou, pastora, e se eu te contar o que está acontecendo comigo, eu disse assim, bem-vinda ao clube, porque muitas das unções, muitos dos chamados de Deus vêm no pior momento da nossa vida, que você diz, será? Você pensa no chamado de Pedro, nós cantamos hoje sobre isso, o chamado de Pedro foi de uma frustração, Pedro estava lavando as redes, e de repente, o Senhor Jesus chega para ele, restaura Pedro, mas diz, Pedro, segue-me. Então, o chamado vem num momento difícil, e eu queria falar um pouquinho sobre o chamado, e sobre o que esse chamado é capaz de fazer na nossa vida, as transformações que Deus quer fazer. Eu estou olhando para um grande número de mulheres, mas eu sei que no meio dessas mulheres, tem algumas que estão com o coração pegando fogo, você quer mais de Deus, você quer viver uma vida com Deus, que você ainda não viveu, você precisa, você tem buscado e não tem conseguido, e o Espírito Santo hoje está chamando você para isso, para viver esse tempo, e eu queria que você abrisse, primeiro a Samuel, nós vamos passear por primeiro a Samuel hoje. E eu queria começar falando que, o chamado de Deus, quando Deus te chama para algo, muitas vezes começa com uma esterilidade na sua vida, com uma área que não gera nada. Talvez a porta que o Senhor vai abrir, ou o lugar que Ele vai entrar, para chamar você, é aquele lugar que está tudo seco, que você diz assim, não, tudo menos, é o pior lugar, já viu quando você vai receber uma visita, e você tem o quarto dos jogos? joga tudo. Daí a visita vai no quarto dos jogos, aí você sempre diz assim, aqui a gente ainda não fez os móveis, é tudo mentira, porque você nem pensa em fazer móveis ali, ali é o quarto dos jogos, e aí você quer mostrar para ela, a sua sala, a sua cozinha planejada, você quer, mas a verdade é que Deus, quando Ele chega para nos chamar, Ele vai no quarto dos jogos, Ele vai naquele lugar estéreo, naquele lugar que a gente não tem respostas, e foi assim que Deus encontrou Ana, eu queria ler um pouquinho da história de Ana, 1 Samuel, 1 diz assim, havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zufi, deixa eu passar aqui, no 2, Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana, e a segunda Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha, todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló, para adorar o Senhor dos exércitos, e oferecer sacrifícios a ele, nesse tempo o sacerdote do Senhor, eram Ofini e Fineas, os dois filhos de Eli, e quando Eucana apresentava o seu sacrifício, dava porções de carne a sua esposa Penina, e cada um dos filhos e os filhos dela, Ana porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos, e a sua rival, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado os filhos, todos os anos, era a mesma coisa, Penina provocava Ana, quando iam a casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito, e ficava sem comer, Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, o seu marido, por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você, do que dez filhos? Olha que homem que se acham, eu nunca vi homem se achatando na Bíblia, igual a Eucana, por que tu chora? Será que eu não sou melhor que dez filhos? Nunca será. Certa vez depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou, o sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor, Ana estava muito angustiada, e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor, então fez o seguinte voto, ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção, para o sofrimento da tua serva, e se responderes a minha oração, e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado, enquanto ela fazia a sua oração, o Senhor Eli a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada, até quando vai se embriagar, disse ele, larga esse vinho, larga essa manguaça, Ana respondeu, meu Senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte, eu estava derramando meu coração, diante do Senhor, pois eu sou uma mulher profundamente triste, não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando, por causa da minha grande angústia e aflição, nesse caso, vai em paz, disse Eli, que o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu, muito obrigada, exclamou ela, então Ana voltou, e começou a se alimentar novamente, e seu rosto, já não estava triste, uau, e continuando a história, a Bíblia diz, que ela vai para casa, e ela engravida, aquela palavra, foi uma palavra assertiva, essas pessoas sabem, que aquilo que ela vai gerar, não é delas, é de Deus, sabe porquê que Deus escolhe um ventre estéreo, porque há uma convicção, foi Deus que gerou, essa convicção, é igual quando as pessoas falam para mim assim, como é que tu venceu a timidez, a insegurança, uma coisa, é uma pessoa ser tímida, um pouco insegura, mas eu era extremamente tímida, e a insegurança ainda é um inimigo, que eu tenho que matar ele todos os dias, como que alguém assim, consegue vencer, aquilo que tu tem vencido diariamente, eu digo aqui, nesse ventre estéreo, só o Senhor gera, aquilo que tem nascido, não é meu, não foi eu que projetei, não foi eu que fiz nascer, só o Senhor faz nascer, nas suas áreas estéreis, aquelas áreas que você sofre, que você sente a falta, vai ser a área que Deus vai usar para chamar você, porque é interessante, que o Senhor naquela época, estava cansado, Ele queria levantar um novo sacerdócio, Deus queria levantar, rei segundo o coração dele, e só alguém gerado desse lugar improvável, poderia fazer isso, é por isso, deixa eu falar uma coisa aqui para você, talvez poucas vão entender, mas as que precisam entender, vão pegar isso, Deus está levantando mulheres, mulheres que vão levantar mulheres, escute isso, Deus está levantando pessoas e homens também, que eles sabem que a cura, que a restauração não é só para eles, eles estão levantando uma geração, eles estão equipando a próxima geração, são como Josué e Caleb, uma geração reprovou, mas eles não precisam ser reprovados, eles vão seguir a frente, e sabe de uma coisa, esse povo, ele está, marcado com uma coisa, você vai reconhecer alguém, que foi chamado para isso assim, ele era estéreo, e só Deus podia gerar ali, vocês entendem isso? São pessoas marcadas, com algo que só Deus poderia fazer, você vai olhar para muitos deles, vai dizer, pois é, olha o que tu viveu né, e aí a pessoa vai dizer, pois é, só o Senhor poderia gerar aqui, Ana tinha tentado de tudo, Ana recebia até um amor especial, Ana recebia porções especiais, sabe quando você está vivendo algo, que não adianta eles te darem porções especiais, você quer, é aquilo que é gerado de Deus, as pessoas dizem, mas eu te dou isso, isso, no início desse ano, eu recebi uma proposta, e antes de receber essa proposta, eu fiquei numa imersão, sem saber de nada, de três dias com o Senhor, o Senhor me disse, filha vem, deixa tudo e vem, e eu deixei tudo, e é engraçado, que quando o Senhor te chama, existe uma resolução dentro de você, que ela é tenaz, ela é, nada te tira daquele lugar, se você nunca sentiu isso, peça a Deus, eu quero ter isso, eu quero ouvir o chamado, e eu quero obedecer, e eu lembro, que num dos dias, que eu estava lá, ouvindo o Senhor, estava escrevendo tudo, o Senhor disse assim para mim, propostas chegarão, mas você dirá não para elas, e eu lembro, que eu anotei no meu caderno, e o Senhor me explicou, porque que eu ia dizer não, e o Senhor falou, não quero que você se iguale, eu quero fazer algo novo, e diferente, eu posso, eu posso fazer algo, que eu nunca fiz, e eu falei, pode, e quando a proposta chegou, eu já estava preparada, e eu disse, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, mas esse não é o lugar, que Deus colocou para mim, eu vou falar sobre isso, na administração, mas uma coisa, que garante, que você vive, o que Deus tem para a sua vida, é você conhecer o seu lugar, saber para que Deus te chamou, você já viu, que todas as vezes, que você sai do seu lugar, você passa vergonha, você causa contenda, confusão, todas as vezes, que você sai do lugar, que Deus colocou para você, então eu quero dizer algo, Deus vai te chamar, na tua esterilidade, é no teu casamento mesmo, a esterilidade, pode ser um casamento falido, um casamento hoje, de fachada, de aparência, pode ser também, um casamento, que já acabou, pode ser uma dor, dentro de você, algo que você diz assim, Deus, eu não consigo mais, Deus, mas eu consigo, eu posso, Ele é aquele que pode, e mais do que isso, e agora eu vou entrar, num ponto, que eu preciso falar, e faz algum tempo, que eu quero, ministrar sobre isso, e essa palavra, encaixou tão bem, o chamado, vai atrair, rivalidade, olha o silêncio, mas 1 Samuel 1,3, 1,3, aliás, 1 Samuel 1, deixa eu pegar direitinho aqui, 6, e sua rival, a provocava, e zombava dela, porque o Senhor, não lhe tinha dado filhos, e todos os anos, era a mesma coisa, Penina provocava a Ana, quando ia a casa do Senhor, e cada vez, Ana chorava muito, e ficava sem comer, você foi chamada, se prepare para a rivalidade, e é engraçado, que Penina, tinha muito resultado, mas não tinha caráter, e talvez, a gente vai dizer assim, por que que Deus, não usou um dos filhos de Penina, ela tinha tantos filhos, um útero tão fértil, tanto resultado, uma mulher que dá tanto resultado, por que que não é ela, porque se ela gerasse Samuel, ela ia esmagar, a geração dela, tem coisas que Deus, não pode dar para algumas pessoas, porque elas não estão preparadas, para receber, o segredo, deixa eu falar para você, o segredo não é pedir, porque a verdade é, que é o teu coração, é dentro de você, que você vai sinalizar, se vai receber ou não, tem coisas que Deus dá, para quem nem pede, ninguém pediu, tem coisas que você vive, você não vai nem pedir, se você está pronto, Deus dá, Deus precisou, Deus não queria um útero fértil, Deus queria uma mulher temente a Deus, uma mulher que amava, que chorava para o Senhor, é interessante que Penina, usava os resultados, para machucar as pessoas, quantos nós vemos, dentro das igrejas, das famílias, das empresas, pessoas com os resultados, ferindo outras pessoas, escuta o que eu vou falar para você, se você usa o resultado, para ferir, é certo que você vai, minguar, você não vai para frente, e rivalidade, é interessante que, você vai pensar assim, mas a pessoa tem rivalidade, do que eu não tenho nada, já viu isso? E eu vou dar alguns segredinhos, para você, porque Deus está chamando pessoas, que jamais seriam chamadas, pelos homens, nem você se chamaria, você diz assim para Deus, Deus olha bem para a minha vida, do Senhor, olha bem, você já viu? Se o Senhor olha, dá uma olhada bem grande, quando Moisés, foi chamado, assim, eu e Moisés, a gente, quando eu chegar lá, eu vou conversar com ele, eu vou dizer, eu te entendo, quando tu disse que tu era gago, tu deu uma exageradinha ali, porque tu queria fugir, porquê que Deus pede, quem quer fugir, e quem quer, me chama, me chama, vai ficar sentado, vai, impulsiona, patrocina, me chama, e Deus fala, esconde, esconde ela, pelo amor de Deus, aí, aquele coaching, falou, que se eu subir, no poste mais alto da cidade, uma melancia pendurada, no meu pescoço, uma corrente, todo mundo na cidade, vai olhar para mim, aí, sobe, aí, pergunta, você viu aquela mulher, pendurada lá, no poste, com a melancia, não, porque ninguém vê, hoje, eu estava olhando a internet, a minha internet, assim, que Deus ajuda nós, eu vi uma pessoa, fazendo uma coisa, para chamar atenção, no Instagram, ridículo, falei, meu Deus, a geração dela, vai chorar por isso, os filhos, a gente vê, um desespero, por algo, que os homens, não podem te dar, a Bíblia diz, que toda autoridade, ela é chamada, por Deus, ela é, designada, por Deus, para mim, a maior tragédia, de qualquer pessoa, é estar em um lugar, sem autoridade, para estar lá, porque sem autoridade, você não consegue, produzir, fazer nada, você não flui, sem autoridade, você precisa, da autoridade do céu, e nós, precisamos, de sabedoria, para lidar, com as peninas, as pessoas, de muito resultado, mas pouco caráter, que vão chegar, na nossa vida, e que vão, questionar, e muitas vezes, um questionamento, vai te empurrar, para fazer, algo que Deus, não chamou você, para fazer, porque você quer provar, posso dar um segredo, não prove, nada para ninguém, você não precisa, seja, seja livre, Jesus, nos ensinou isso, o diabo, falou assim, olha, se tu te jogar daqui, os anjos, os anjos, vão te amparar, Jesus, podia ter se jogado, podia, porque ele podia, o que o diabo, queria que ele provasse, que ele era, porque ele não precisa, eu já falei aqui, quem prova, que é, porque não é, quem precisa se provar, o tempo todo, cuidado, daquela pessoa, você sabe que eu sou muito verdadeira, sabe que não sei o que, cuidado, é bem provável, que ela não seja, porque quem é verdadeiro, não precisa falar que é, que ele é, é igual uma laranjeira, ela fica dizendo, vou dar laranja, não, você olha, é uma laranjeira, pelos frutos, o fruto, a Bíblia diz muito claro, que o fruto, é a identidade da árvore, o teu fruto, o teu fruto, o teu fruto, o teu fruto, diz quem você é, não as suas palavras, não se prove, eu acho lindo, que Ana chorava, e ela fez uma corrida só, ela correu para um lugar, que poderia dar resposta para ela, e é interessante, que Jesus, além de, no deserto, de ser tentado pelo diabo, ele passou, pela mesma situação, tem muitas mulheres, que passam por isso, na família, vou falar, em que situação, por exemplo, duas cunhadas, que tem um filho, na mesma época, gente, isso é uma tragédia, é ótimo, porque os primos, brincam juntos, mas viram uma competição, o meu andou mais rápido, o meu nasceu dois dentes, o meu não, é a roupa, é uma competição, e aquilo, já viu, que já é uma angústia, estar na presença, daquela pessoa, você, se você, vive, num ambiente de competição, vou te dar um segredo, do que Jesus fez, abre João 4 aí, pega a sua bíblia, pega uma caneta colorida, porque todos nós, vamos ser tentados, a entrar no lugar, que não é nosso, e pensa, que as pessoas, vão dizer assim ó, vem fulano, é sutil, duvido, se tu vai fazer isso, duvido, se tem coragem, de fazer isso, como a gente era criança, que a gente fazia, para fazer coisa errada, duvido, olha o que João 4 diz, Jesus sabia, que os fariseus, tinham ouvido dizer, olha isso, que ele batizava, e fazia mais discípulos, que João, embora Jesus mesmo, não os batizasse, sim os seus discípulos, assim, deixou a Judéia, e voltou para a Galiléia, no caminho, teve de passar, para o Samaria, chegou ao povoado, e lá vocês já sabem, que existia uma mulher, junto ao poço, uma mulher solitária, desprezada, sabe qual é o ensino de Jesus, do lugar de competição, você não tem que se explicar, você tem que sair, você sai, estão competindo contigo, sai, Jesus, ele não deu explicação, disse assim ó, Jesus sabia, assim deixou, aquele lugar, ele deixou a Judéia, no lugar de competição, de rivalidade, você deixa, você sai fora, e você vai, para aqueles, que ninguém quer, Jesus nos ensina, filha, esse lugar de competição, não é para você, não te chamei, para números, não te chamei, eu te chamei, para aqueles, que ninguém quer, tem uma mulher, junto a um poço, tem uma situação, que essa rivalidade, essa competição, vai te expulsar, vai te jogar para lá, para você viver a minha vontade, você não briga, você não tenta, gente, pior coisa, muitas vezes é explicar, não explica nada, Jesus, não perdeu o tempo dele, olha fariseu, o seguinte, não é que eu discípulo mais, já vi gente se explicando, que não precisa explicar, vai viver sua vida, vai para aquilo, que Deus chamou você, e outra coisa, lidar com isso, faz parte do treinamento de Deus, porque se você, engalha aqui, você vai reprovar, até você passar dessa situação, e eu digo assim, sem mágoa, sem dor de ninguém, tu entende isso? Libera perdão, mas sai desse lugar, passa nesse treinamento, seja madura, sai desse lugar, de competição, sai desse lugar, e passa por ele, terceiro, o chamado, de Deus, te faz, entregar, tudo, como é que Deus, através da esterilidade de Ana, gerou nela, um coração, que amava a Deus, acima do sonho dela, acima do que ela queria, é tão interessante, que os momentos difíceis, da nossa vida, parece que eles, constroem em nós, um lugar, de nós amarmos, só a Deus, você já viu, que no tempo bom, a gente tem a tendência, de nos afastar, se você ler, toda a palavra de Deus, Israel vivia, nesse vai e vem, Israel estava tudo bem, com Deus, Israel começava a se esquecer, e sair, e de repente, Israel passava por um processo difícil, Israel voltava, mas sabe, Deus está falando assim, para você, o seu lugar estéreo, o seu lugar difícil, aquele lugar, que não gera nada, que tudo está, tenso, é o lugar, que eu estou construindo, o teu caráter, porque, a Bíblia fala uma coisa, que eu acho linda, diz o seguinte, que aquela mulher, Jesus falou assim, olha, quem muito é perdoado, ele olhou para a mulher pecadora, e disse, quem muito é perdoado, muito ama, se você foi muito perdoada, você muito ama, você muito acredita, você muito tem misericórdia, porque você foi, arrancada de um lugar, que você desejaria, que todas as mulheres, saíssem desse lugar, e essa mulher, ela está disposta, a entregar tudo, lá em 1 Samuel, volta lá de novo, 1,24, diz o seguinte, então ela teve o bebê, ela engravidou, deu o nome dele, de Samuel, e ela voltou, depois de um ano, para aquela, não, depois de um ano, ela voltou, depois de um tempo, para aquela cidade, e olha o que aconteceu, lá no 24, quando o menino, foi desmamado, Ana levou a casa do Senhor, em Siló, embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho, de três anos, para o sacrifício, um cesto de farinha, e uma vasilha, de couro, cheia de vinho, depois que sacrificaram, um novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse, com certeza, o Senhor se lembra de mim, eu sou a mulher, que esteve aqui, há anos atrás, orando ao Senhor, pedi ao Senhor, que me desse este menino, e o Senhor, atendeu o meu pedido, agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor, e ali adoraram a Deus, aquilo que você gera para o Senhor, quando o Senhor te chama, você entrega tudo para Ele, eu sei que tem uma geração, que tem buscado a Deus, por aquilo que Deus pode dar, mas Deus está procurando, uma geração, que está disposta, a dar tudo para Ele, está disposta a entregar, a verdade é, que não é quem procura, mas é quem é procurado, Deus está procurando, uma geração de homens e mulheres, que amam a Ele, e o que você precisa entregar, que vai ser usado, na mão do Senhor, que vai trazer um novo templo, para uma nação inteira, pense isso, Ana entregou algo, e olha que coisa interessante, muitas pessoas, se ferem com liderança na igreja, cada uma de nós aqui, talvez vai ter uma história nessa área, muitas ilesas, glória a Deus, mas muitas pessoas, se ferem com liderança, isso é muito comum, e Eli, feriu profundamente Ana, não sei como você se sentiria, mas se você estivesse orando, e alguém te acusasse, você está bêbada, porque aqui na reunião de mulheres, às vezes parece que tem algumas mulheres, que estão bêbadas, eu muitas vezes, eu digo Deus, se o meu secreto, fosse filmado, ai de mim, ele disse, ela está louca, ela está bêbada, e ela disse, não meu Senhor, eu não estou, eu estou angustiada profundamente, eu estou entregando a minha vida, para Ele, meu útero é estéreo, eu preciso gerar, e ela chega para esse sacerdote, e olha que interessante isso, esse sacerdote diz assim para ela, então vai em paz, porque vai ser assim como você orou, vai acontecer, até, e a Bíblia diz que Eli, era um sacerdote caído, a Bíblia diz que Eli, não corrigiu seus filhos, ele estava distante de Deus, mas a posição dele, poderia abençoar ela, por isso eu quero dizer, uma coisa para você, mesmo que uma liderança, te feriu, ou talvez você tenha que estar me ouvindo, você está sendo ferido, pela sua liderança, eu não sei o que pode, estar acontecendo com a sua vida, essa liderança, ainda tem, bênção para trazer, sobre a sua vida, nunca contenda, nunca confronte, sempre responda, com o coração de Ana, não, não foi isso, eu estava, buscando ao Senhor, nós precisamos sarar a igreja brasileira, nós precisamos resgatar princípios, nós precisamos viver o que a Bíblia diz, nós precisamos resgatar, princípios perdidos da palavra de Deus, que vão trazer cura e restauração para as vidas, igual eu estava falando outro dia, uma pessoa, que ela estava falando, ai porque a minha liderança, porque Ana viveu uma liderança religiosa, difícil, quem nunca? e ai eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e isso é um assunto tão desgastante para falar, às vezes tão difícil, porque envolve tantas coisas, às vezes não é a liderança que é o problema, às vezes é o liderado, mas eu estava falando sobre essa questão, de feridas da liderança, e eu falei como é importante, nós temos essa área da nossa vida resolvida, como isso precisa ser resolvido, eu quero falar para você, talvez a questão do seu chamado é preso, em algum lugar que você foi machucado e ferido, e você não consegue fluir, funcionar e gerar mais nada, porque você foi machucado, e o Céus está falando para você hoje, eu quero curar você, se existe algo que você, sabe, que está mal resolvido, por favor resolva, e eu falei para essa pessoa, um líder, não pode ser um tirano, por exemplo, eu não posso chegar aqui para Adai, e dizer assim, eu sou tua líder, me respeita, e aí ela diz assim, mas final de semana, eu vou sair com meu marido, com quem? Não, tu vai limpar a igreja, eu estou falando isso, mas isso acontece, e aí Adai diz, mas e agora? Ela chega para a Lani, Milani o que eu faço? Eu não sei se eu me submeto a essa liderança, sabe de uma coisa? Líder é todo aquele, que você sabe para onde ele está indo, e você também quer ir, Líder não é alguém que se coloca sobre a sua vida, é alguém que você quer estar aonde ele está, ele está indo para aquele lugar, uau, é para lá que eu vou, agora tem liderança, está em adultério, é porque ele bate na esposa, mas ele é tão legal quando ele ministra, gente, você quer ir para esse lugar que ele está indo? Então não se prenda, eu falo isso no temor do Senhor, com muito respeito, com muito respeito, mas olhe para as lideranças da sua vida, eu me incluo nelas, eu estou aqui, exposta, você quer ir para esse lugar? e foi uma liderança caída, que disse para a Ana, e assim vai acontecer, e mesmo essa liderança estando nesse lugar, ela tem também o poder de abençoar a sua vida, existe transformações e mudanças, que só acontecem, quando você, se resolve, e resolve com as lideranças da sua vida, o chamado te faz entregar tudo, o chamado faz você não ser a maioria, é tão interessante, que estava orando por essa ministração, que eu sabia que essa é uma ministração forte, eu falei, Deus é uma ministração que vai mexer nas nossas estruturas, vai mexer em coisas tão corriqueiras do dia a dia, da vida cristã, e Deus é aquele que poda para dar mais fruto, Deus não está nos cortando, Ele está nos podando, limpando a videira, para que a gente dê mais fruto, limpando a nossa vida, desmistificando, tirando, e há um tempo atrás, eu recebi uma palavra, de uma pessoa, e ela disse o seguinte, vive Deus, está levantando um exército, de jovens, de mulheres, de crianças, que estão se levantando, na nossa nação, e ela viu um exército, essa pessoa viu um exército se levantando, com graça, com poder, e muitos desses, desse exército eram jovens, pessoas jovens, e aí eu falei, estava conversando com essa pessoa, eu falei, mas só jovens, e ela disse não, porque no meio deles, tem Josué e Caleb, homens e mulheres, que conseguiram vencer, a sua própria geração, e que eles estão, nessa geração, equipando, e levando esses novos, a viver a vontade de Deus, Deus está levantando, eu não sei qual foi a sua geração, eu não sei onde você foi criada, onde você foi gerada, mas Deus está me falando, que aqui hoje, tem Josué e Caleb, nesse lugar, tem mulheres que não se renderam, a maioria, mulheres que eram apaixonadas, que são apaixonadas, pela presença de Deus, e caminhavam no passo do Senhor, escute isso que eu vou te falar, quando Israel falhou, e não entrou na terra prometida, a primeira vez, escutem isso, Josué e Caleb, não começaram, a falar mal, e a se queixar, da sua própria geração, falando assim, ai está vendo, não adianta, eles não vão conseguir, está vendo, olha a igreja brasileira, olha isso, olha o que eles fizeram, eles partiram, e imediatamente, treinaram a próxima geração, eles partiram, e imediatamente, a caminhar com Deus, mais profundamente, com mais intimidade, deixa eu te falar uma coisa, talvez tem pessoas, ao redor de você, que não querem Deus, na profundidade que você quer, talvez a sua geração, de mulheres, da sua família, da sua casa, da sua história, foram mulheres, que andaram longe de Deus, mas Deus está chamando você, para andar perto dele, Deus está dizendo, vem andar comigo, seja uma Josué, e um Caleb, dessa geração, que vai entrar, numa terra de promessa, talvez muitos, não entraram, mas Deus está chamando, eu creio, e quando eu vejo, uma reunião como essa, Deus fala comigo, eu estou, atraindo, mulheres que tem fome, e sede de mim, mulheres que não querem, só casamentos restaurados, vidas mudadas, elas me querem, ontem, ontem aconteceu, aconteceu uma coisa interessante, aquilo falou, tanto comigo, aquilo, Deus me pegou, de jeito, ontem, naquela chuva toda, a Bela, ficou, o Thelmo, tinha saído de casa, a Bela, ficou preocupada, com ele, mãe, nessa chuva, o pai, onde ele está, o que ele está fazendo, mãe, filha, ele está bem, tive que fazer, uma ligação de vídeo, mostrar, o pai está bem, só está chovendo, e ele vai chegar, quando ele chegou em casa, ela, eu falei, ó, a Bela estava preocupada, contigo pai, aí ela, acho que ficou com vergonha, e falou assim, aí ele foi dar um abraço nela, falou assim, ah não pai, agora não, a Bela sendo bela, e aí, ele todo sentimental, ah, tu não vai abraçar o pai, e aí, lá em casa, tem um, vocês já sabem do vanço, já sabem do vanço? que o Thelma abraça e beija elas, e elas chamam isso de vanço, e aí, e brinca de lutinha, aquela coisa toda, e aí ela olhou para, aí ele olhou para ela, e ele falou, e o vanço? Ah, na hora ela mudou, vem pai, ela disse assim, e aí, ele abraçou ela, beijou ela, e eu falei, ah amor, está vendo como ela te ama? aí o Thelma olhou para mim, e disse assim, não, não é que ela me ama, é que ela quer o vanço, gente, sério, na hora eu lembrei, do meu relacionamento com o meu pai do céu, e eu lembrei que muitas vezes ele me chama e eu não vou, mas eu quero o vanço, eu quero o toque, mas muitas vezes eu não obedeço ao chamado dele para mim, eu digo não, agora não Deus, e Deus falou comigo, filha, não seja apaixonada pelo meu vanço, pelo meu toque, seja apaixonada por mim, porque muito mais do que eu te tocar, eu quero te chamar, existem áreas que eu preciso te colocar, existem lugares que eu preciso da tua voz, da tua palavra, do teu toque, eu preciso de você, então quando eu te chamar, filha, vem, e Deus está chamando mulheres que conhecem o seu lugar, e para mim a coisa mais linda de uma mulher é quando ela sabe o seu lugar, quando ela deve estar em um lugar e quando ela não deve estar lá, porque você já viu que quando você está em lugares que Deus não te chamou para estar a dores naquele lugar, e você se pergunta, por que eu vim? quantas vezes eu fui com a multidão bobinha, levei lá uma tunda e voltei, fui no que os outros pensavam, voltei, e quantas vezes você mesmo diz assim, por que eu não me ouvi? quantas pessoas? eu falei, mas não me obedeci, eu me auto desobedeci, veio aquela voz, não vai fulana, não vai lá, não vai ser bom para ti lá, aí você, não, mas se elas vão, minhas amigas vão, vai ser legal, você vai lá, e não, nada, e quantas vezes Deus fala para você, vai, eu quero que você vai, você não vai, você se arrepende, conheça o seu lugar, e eu vou dar um checklist, das pessoas que Deus está chamando para esse tempo, e eu quero saber se você entra nesse lugar aqui, Deus está levantando pessoas nos últimos dias, eles são incendiados, eles estão apaixonados pelo Senhor, eles têm uma devoção inegociável, você negocia a sua devoção, você vende a sua devoção, escute uma coisa, se ainda não tentaram te comprar, vão tentar, principalmente quando você correr para Deus, vão tentar comprar você, e Deus está perguntando para você, é negociável o que está com você? as pessoas que Deus está chamando também nesse tempo, vão ver muitos companheiros desistindo, você vai ver pessoas de caminhada, que começaram com você, desistindo no meio do caminho, o Senhor está falando para você, avance mesmo assim, avance mesmo assim, suas vidas difíceis, foram treinamentos de Deus, sua vida foi difícil, está sendo difícil, treinamento de Deus, são precisos, mas são tão humildes, que sinceramente estimam os outros, como o mais importante, você já viu, quando Deus vai chamar você, e fala assim, eu? mas o fulano, o Beltrânio, Deus fala, mas é você, eu quero chamar você, é um povo poderoso, que está andando sobre a terra, serão conhecidos como mensageiros, do poder de Deus, serão brasas de fogo, andando sobre a terra, eles têm dificuldade, se encaixar no cenário atual, relogioso, têm dificuldade, estão marchando num outro ritmo, num outro som, e Deus está chamando você, para essa hora, para esse tempo, eu vejo hoje, estruturas de religião caindo, eu vejo estruturas, de enganos, do inimigo, caindo nesse lugar, para que você viva a vontade de Deus, para a sua vida, há um chamado, mesmo com rede vazia, Deus está chamando você, mesmo com útero estéreo, Deus está chamando você, mesmo numa situação difícil, Deus está chamando você, e eu quero te encorajar, nessa noite, a dizer sim para o Senhor, e as mulheres que estão aqui, que você sabe, que é com você, que Deus está restaurando, o seu chamado, Deus está restaurando, o que Ele colocou na sua mão, há anos atrás, a unção que foi derramada, sobre a sua vida, não é uma unção, que vai ser desperdiçada, ela está sobre você, esperando o tempo certo, se cumprir, Deus está restaurando ministras, nesse lugar, mulheres nesse lugar, reposicionando você, queria que você se colocasse de pé, nessa noite, existem mulheres aqui, que estão numa grande situação, você sabe, que para você seguir em frente, a partir de hoje, você vai precisar renunciar, e tem algumas mulheres específicas aqui, que vão precisar renunciar, relacionamentos, talvez, relacionamentos amorosos, não é o seu marido, é aquele tipo de relacionamento, que você está por carência, por medo, e o Senhor falando, você quer viver tanta coisa, na minha vida, mas se você quiser viver, eu quero que você renuncie, tem outras mulheres aqui, que vão precisar renunciar a sentimentos, você sempre pensa, que você não é chamada, que você não é escolhida, você tem uma rejeição incrível, dentro do seu coração, você sempre pensa, que ninguém gosta de você, que ninguém quer você, você está sempre lutando, com a rejeição, você não consegue ver, o quanto Deus te ama, o quanto você é amada, pelas pessoas, você não consegue, e você está sempre preso, em amargura, e sabe o que acontece, fica crítica, porque geralmente, quando a gente é rejeitado, se a gente é rejeitado, a gente critica, e a crítica, deixa você estéreo, porque Mikau ficou estéreo, pela crítica, eu vejo hoje um chamado, mas existe uma renúncia, tem mulheres que para passar por essa porta, vão precisar largar muitas coisas das suas mãos, Deus está chamando você, quem é que quer? Quem é que quer esse lugar? Quem é que quer esse lugar? A presença de Deus está aqui, ela vai pegar você de um jeito hoje, essa aqui é a casa do pai, eu quero dizer que você pode falar com ele agora, você pode dizer, pai eu entrego, será que você pode fazer uma entrega agora? O que é que você precisa entregar? Para dizer sim para esse chamado, o que é que você precisa entregar?